Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que permite repatriar recursos não declarados enviados ao exterior. A medida que integra o ajuste fiscal do governo pode trazer até 150 bilhões de dólares de volta para o Brasil. Pela nova lei, quem tiver recursos no exterior não declarados à Receita Federal, ou tiver feito a declaração com erro ou omissão de informações, pode regularizar a situação. A regra vale para a pessoa física ou jurídica e só se aplica a recursos obtidos de forma lícita. Quem normalizar a situação fica livre de responder por crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As pessoas que aderirem ao regime especial de regularização cambial e tributária devem pagar imposto de renda de 15% mais multa de 15% sobre o valor regularizado. O câmbio utilizado para a conversão dos recursos será o que estava em vigor em 31 de dezembro de 2014. A presidenta Dilma Rousseff vetou 12 trechos da nova lei, entre eles o dispositivo que permitia repatriação de recursos em nome de terceiros, os chamados laranjas. A possibilidade de parcelamento do pagamento do imposto e da multa e a regularização de objetos não declarados, como joias, metais preciosos e obras de arte. A repatriação de recursos era um dos itens do ajuste fiscal enviado pelo governo ao Congresso Nacional no ano passado. A estimativa é que os recursos não declarados de brasileiros no exterior cheguem a 400 bilhões de dólares. Com a regularização desses ativos, o governo espera arrecadar entre 100 e 150 bilhões de dólares. Para isso, a lei ainda precisa ser regulamentada pela Receita Federal. Vamos supor que 100 bilhões de dólares sejam identificados, comprovados, que estão lá legalmente e têm condições de comprovar. São 30% de 100 bilhões de dólares, isso daí dá 30 bilhões. 30 vezes 4 dá 120 bilhões de reais. E vamos supor que não seja 120 bilhões, seja metade, 60. São 5 bilhões por mês. Então, eu acho que isso daí é uma medida acertada e deve ser bem vista. E vamos ver se aqueles que têm dinheiro lá fora vão aderir, né?